Vamos ver esse vídeo aqui. Velma não é tão ruim quanto dizem. Entenda. Eu tô muito ansioso pra ver alguém tentando defender Velma. O cara já tem mais de 100 mil inscritos e tal, ele fala bem, ele tem muito personagem aqui conhecido no cenário, então ele deve entender das coisas. E ele tem o olho verde, então já ganha ponto comigo, porque é bonito. E aí, Velma estragou a infância de vocês? Velma é realmente esse pesadelo que tem gente querendo pintar por aí. É preciso que a gente primeiro entenda o que a Warner Bros. Discovery tava querendo lançando esse negócio. Não é isso que vai tirar o meu sono. Vamos voltar um pouco no tempo nesse vídeo, falando de vários desenhos. Os Flintstones. Quem via os Flintstones? Eu via muito. E vai ser só assim que eu vou... Já ganha ponto por parecer com o Luba pra caralho, parece muito. Estou falando que vocês não querem que eu passe pra essa turma do Scooby aí. Vai falar mal da turma do Scooby? Não pode não, hein, Luba. Olha, aqui tá o Adam West, do Batman. O turma da Velma, não sei. É, tem uma coleção legal, ganha ponto. Ele tem credibilidade. Vamos ver o que ele vai falar. Quem é essa esquisita? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Meu povo! Moenta, Matheus Barros, sou eu e o pop é sério aqui. Será que dá pra ser sério falando? Estragou assim que anunciaram, caralho. Scooby-Doo, né, na vida. Mas vamos tentar. O que eu tô querendo dizer aqui é que eu não vou passar esse vídeo inteiro julgando... Isso aqui, mano. Ela tá com o chapéu de Scooby-Doo ou não tá? Flamar as coisas na internet, o ódio, isso é ridículo. Mas não precisa se preocupar, não. Muito menos... Eu quero. Eu gosto de ódio. Ódio da visualização. ...querer que defender Velma como uma grande obra contemporânea. Nada disso. Ah, porque aí não dá, né? Pra mim, Velma é algo comum. O que realmente me marca, meu povo, e faz eu fazer esse vídeo, é porque é algo relacionado a Scooby-Doo. Scooby-Doo. É ruim por isso, eu acho. Não sei. Sabe o que é foda? Eu faço os vídeos e eu nem lembro o que eu falo. Principalmente porque eu tô com sono. Então, quem sabe no final desse vídeo eu possa concordar com esse cara que Velma não é tão ruim quanto dizem. Mas eu acho que é ruim sim. Muito caliente. Ah, e ele tá com a camisa do Scooby-Doo, ó. Larica. Eu acho que eu adoro desenhos antigos. Graças ao meu irmão mais velho e também o Cartoon Network. Me ajudou muito nessa rotina aí. Cartoon Network. Mano, eu era tão pobre na minha época de criança é que eu não peguei época de Cartoon Network e essas coisas. Nada, tá ligado? Eu só via desenho no SBT e TV Globinho e TV Kids. Só isso. Você ainda pode vê-los no primeiro e único Cartoon Network. No link aqui em cima eu falo um pouco sobre aquele filme Scooby que não só... Cartoon Network tá uma bosta. Eu ouvi dizer que acabou. Que acabaram, não foi? A luz em cima do salsicha e do Scooby. Tudo girava em torno deles. Além de colocar os outros personagens Hanna-Barbera no mesmo universo. O que é bem legal. E aí esse filme? Vocês viram o meu vídeo desse filme aí? Eu nem lembro do que eu falei no vídeo, mas esse filme é bem... bem paiazinho, né? Eles até tentaram fazer isso com Velma, né? Pareceu lá a boneca do Capitão Caverna, os Jacksons, mas não foi a mesma coisa. Não dá pra ser. Eu nunca vi os Jacksons. Eu tava empolgado, ó, povão. Tava mesmo. Eu queria ver a continuação disso tudo, mas como os fãs da DC bem me ensinaram, a Warner Bros. Discovery chegou pra nos decepcionar. Cancelado. Scooby Holiday Haunt, que é o título que ia ser esse novo filme aí. Porra, eu vi que esse filme tava quase pronto e cancelaram, boy. Se não me engano, era 40 milhões de dólares já investido. Pô, é. Mas vocês sabem, né? O Warner Bros. se fundiu com a Discovery, mudanças vieram e o facão rolou solto. Esse outro link aqui em cima, ó, que eu também comentei esses assuntos, viu? O lance é, pegando esse meu histórico, eu poderia odiar, velho, ou não poderia, não? Desde o anúncio. E olha, eu não sou contra reboots. Eu acho que se uma história que eu já curto, provavelmente, vai ser recontada. Ou mesmo se vão reimaginar, viajando e tal. É, pô. Não zoem a minha garrafa, eu não achei nenhuma garrafa, aí eu peguei isso aqui. Eu acho sensacional quando fazem bem feito. Velma não é isso, não. É outra coisa. Ok, tem ali os personagens que visualmente lembram muito a toma do Scooby, não dá pra negar. Tem a resolução de mistérios no centro de tudo e até easter eggs. Tipo, os monstros que aterrorizam a velma interna. Mas tem a velma preta! E o... Eu tô brincando, tá, pessoal? Eu não ligo pra isso, até fiz um vídeo. Na mente são muito parecidos. Mas muita gente liga, o que é bem errado, eu acho. Eu acho não, é errado. Os vilões da série clássica. Ninguém pode te ajudar agora, velma. Só que o resto não tá ali, meu povo. E não é nem só o Scooby-Doo propriamente. Ah, vocês não saberão? O cachorro não tá presente, viu? Com graças de banco. Aí é mancada tirar o cachorro, hein, velho? As personalidades... Eu só queria ver um cachorro falando e comendo coisas. Tipo, a velma. Ela é uma chatinha que tá ali como protagonista. Talvez essa tenha sido a intenção, mas ela é chata. Caralho, a velma é chata pra caraca mesmo. Eu nunca vi uma protagonista tão chata, eu acho. Daphne é uma rebelde completamente solta na buraqueira. O Salsicha só tem vestígios do que ele foi. O Fred, eu acho que é o que mais se encaixa, assim. Ele ser um almofadinha, mimado, combina até com aquele personagem que a gente via antigamente. Então, Matheus, se você só viu coisa paia, tu concorda comigo. Queima esse desenho horrível. Estragaram a minha infância. Estragaram a minha infância, nunca mais eu vou dormir. Calma aí, filhotinho. Volta a fita e lembra o que eu falei no passado. Velma é algo... Você é pobre? Infelizmente, ainda sim, né, velho? Mas vamos ver aí se eu paro de ser pobre. Vai fazer uns três minutos e pouquinho. Mas é, é exatamente. Velma não me marcou. Não me pegou nem pela nostalgia. Mito. Talvez ver o Ruivo Hering jovem. Personagem que só tinha... Caraca, o Ruivo Hering é esse cara aqui? Vocês estão ligados qual é? É o do Pequeno Scooby que o Freddy sempre falava que ele era o vilão? Eu não sabia disso. Olha aí. Caraca, eu não sabia. Pequeno Scooby, Scooby, Scooby. Pequeno Scooby. Olha, eu não sabia. Eu não lembro nem dos vídeos que eu faço. Quanto mais dessas séries ruim que eu vejo. É muita piada jogada. É muita piada jogada que eles contam e ficam olhando assim pra você, ó. Pra ver se você vai rir da piada deles. Eles contam e esperam assim, haha, rir aí, porra, dessa piada ruim. Porra, gente, fora de lá. Foi assim mesmo que a gente viu os peitões da Rachel Brosnahan. E a bunda do Don Tito. Pai, eu acho isso tão ridículo. Ih, vai tomar desmonetização aí, hein? Mostrando o peito. Quanto tempo que os cartoons replicam isso. Tentam, né? Pra talvez buscar um sucesso como os Simpsons. Às vezes acontece. Vamos abrir aqui o streaming só pra vocês darem uma olhada no que que rola. Vamos aqui, olha. Na Netflix, um monte de animação ali. Big Mouth, eu vi, mas... Eu achei mais ou menos, mas é bom. É... Bulljack Rossman é bom, boy. Eu recomendo. Essa aqui eu nunca vi. Eu acho que o resto eu nunca vi. Isso aqui é top, ó. Carrossel com cirilão aqui. Esse eu gosto. É bom. Mais atual. Até tem um link aí em cima que vocês podem clicar que eu falei dessa série linda. O HBO Max, vamos ver aqui também. Tem trocentas genericonas, hein? A maioria, vamos combinar. Cirilo tá jogando no furra. É o William, hein? Mas tem um monte. É isso. São enlatados americanos. Muito produzidos, assim, em Scarlett Industrial. E a gente não... É De Bruyne. Ele tá mais pra De Bruyne ou pra Luba? É Luba. Tem uma expectativa, um hype, às vezes aparece uma Família da Pesada ou um Rick and Morty que se destaca, né? E olha que é assim há muito tempo, meu povo. O problema, ou a solução, não sei, talvez seja algo que nem é problemático, é que nos dias de hoje tem os streamings. Então, muito mais coisa jogada ali. O mercado americano de animação adulta já existia desde a década de 1940, quando os desenhos da MGM, que eram feitos pelo Tex Aver, começaram a ficar mais ousados. Eita! Comia? Eita! Falei que eu gosto de coisa antiga. Nossa, eu tô com som. Era chamado de Afogosa Chapeuzinho Vermelho. Afogosa Chapeuzinho Vermelho? É uma criança? Afogosa Chapeuzinho Vermelho é uma criança? Era chamado de Afogosa Chapeuzinho Vermelho. Que isso? Em 1943. Os estúdios Hanna Barbera, esse do Scooby, que hoje em dia é da Warner, também investiram nessa época. Eles não pularam essa fase não, povão. Até os Flintstones, que vocês devem ter uma lembrança completamente diferente do que eu tô falando aqui, não era coisa de criança não. Infantil, nada disso. Quando começou em 1960, os personagens gravavam até comercial de cigarros. Nossa, eu vi isso aí. Muito foda. Essa aí eu nunca vi. Adaptado por aqui como os Tremendões, que falava sobre uma equipe de futebol americano. Ainda teve em 1972, Papai Sabe Nada. Esse eu tinha ouvido falar de... Nunca vi, tá velho? Nunca vi. Cigarro na Idade da Pedra? Porra, mas é só comercial, pô. Minha piada foi boa. Eu só não ri, porque eu tô com sono. Oxe, que é isso, boy. Oxe, boy, olha isso. Que peitão. A calcinha dela, meu Deus. Eu vou tomar desmonetização no YouTube. Com o americano, como John Candy e Harold Haymes. Além das músicas do Black Sabbath, Chitrick, Devo, Jordan e outros. O filme é violento, pacacilda. Visualmente, dá pra notar, tem nudez e cenas muito pequenas. Serião. Meu Deus. Eu vou ser banido da Twitch. Caraca, mas já tá acabando. Se eu conseguir sobreviver até o final sem ser banido da Twitch, tá bom. O longa é uma co-produção da Disney com a Abelie, do Steven Spielberg. E foi o único filme com personagens clássicos da Disney a receber o selo da Toadstone Pictures, marca adulta do estúdio. Além de ser um tipo de crossover com outros estúdios, tendo participação de personagens da Warner Bros. e da MGM. Esse cara tem medo do YouTube, não? Se bem que é uma coisa mó, até simples, né, boy? O YouTube que é mó chatão. Eu não tinha medo do YouTube também, mas... Se eu não ter medo do YouTube, eu vou passar fome. Minha família também, então tem que ter medo. Passei até a censurar uns palavrão nessa porra. Esse filme é daorinha. E foi aí, acreditem, no sucesso de Roger Rabbit que os estúdios começaram a matutar. Pensa aí, pô, a gente não pode ficar pensando só em criança pra fazer animação, não. Em 1989, surgiram Os Simpsons. A animação americana adota de maior sucesso da história, com 34 temporadas. Nossa, Os Simpsons é bom demais, hein, boy? Na moral... Com a 35ª e a 36ª já confirmadas. Fazendo também vir uma onda de séries sitcom sobre famílias americanas. Isso porque é um vídeo falando de Velma, é. Ele parou, parou de falar de Velma aqui, ó. Cinco minutos e já era, pai. Mas eu acho que ele quis dizer que é ruim, mas... Tem coisa mais ruim e que não é pra tanto, eu acho. Não entendi, eu tô com sono. Desculpa, Loba. Foi mal. Beavis and Butthead, Liquid Television, que era um blocão onde surgiu Iron Flux, Soap Park e até o Rei do Pedaço. Teve também Rain Stimp, né, que... Rain Stimp. Porque ele foi colocado no horário infantil de maneira disfarçada pelo criador John Crick Faluzzi. Acaba era mala, viu? Acaba... Buscou problema. Rapi, rapi, joi, joi, rapi, rapi, joi, joi. Então, assim... Velma foi nesse sentido de ser mais jovem. Mas se eu disser pra vocês... Que eu assisti sofrendo... Ai, meu Deus, ouviu, capítulo 2 de Velma, ó, não, ó, não. Porra, eu assisti sofrendo, velho, na moral. Não, não foi assim. A verdade passou rapidinho. É leve, meu povo. Os temas não são leves. Mas a série, o entendimento dela é... Momentos ruins tem... Ah! Parem de se beijar imediatamente. Demais. Forçação de barra pra protagonista se envolver em assuntos que geram boom na internet? Também. Tem pra cara. É fato. Mas talvez foi isso que a Warner quis, viu? Cancelando aquele filme e mantendo essa série comandada pela ótima Mind Kellen. Talvez eles só queriam era causar... Agora eu só te acho um nojo. Eu acho que uma análise breve... Ah, eu só te acho. Era fácil entender que aquilo não ia atingir tão bem aquele público... É o Ablo mesmo. E a segunda temporada vem aí. Com críticas positivas ou não, a série conseguiu atingir muita gente, meu povo. Fez muita gente assistir pra entender o que que era. Ela bateu o recorde do HBO Max da história. Foi a animação em uma estreia mais assistida em toda a história desse streaming. Poxa, mas... É porque Scooby-Doo é mó conhecido, né, bai? E todo mundo queria ver a merda. Tipo, o pessoal fala muito mal, aí a galera vai ver. Tá ligado? Deixa eu ver os comentários aqui, tá ligado? Nota no IMDB 1.3 e 6% de aprovação, né? Rui não, confia. Sabia que tu ia pensar assim. Por quê? Por que será? Eita, que enigmático. Será porque o cara é gay? Ou não? Não sei, desculpa se não for. Desculpa, eu não quero ser ofensivo com ninguém. Desculpa, tchau. Eu vou parar de fazer lives, senão eu vou me odiar. Tchau.